Música Senhoras e senhores, autoridades presentes, sejam todos bem-vindos à cerimônia de entrega de títulos honoríficos doutor Honório Causa, concedido pela Ordem dos Capelães do Brasil e chancelada pela Faculdade de Formação Brasileira de Capelania como um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em diversas áreas da atuação. Convidamos para a mesa de honra. Doutora Elisabeth Vaz, presidente da Ordem dos Capelães do Brasil e reitora da Faculdade Febraica. Salva de palmas. O senhor Vitor Hugo, um sobrenome aqui bem difícil, que eu não me atrevo nem a chamar, porque é muito complicado. Vitor Hugo, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Segundo ele, é casque, mas queve-se. Bom, tem que enrolar bastante a língua. O senhor Nilson Bruno Filho, defensor público-geral. A senhora Cátia Bastos, presidente do Conselho Interreligioso da OCB. A senhora Cátia Bastos, presidente do Conselho Interreligioso da OCB. O senhor Justino Carvalho Neto, superintendente da promoção da liberdade religiosa. O senhor Célio Lopes, bispo responsável pelo trabalho na Igreja Universal. A senhora Cátia Bastos, presidente do Conselho Interreligioso da Igreja Universal. Primeiro, também saudar, antes de solicitar, saudar a todos que estão nas galerias. Eu pediria ao nosso cerimonial que auxiliasse algumas pessoas para descer e ocupar os lugares vagos aqui, porque estou vendo pessoas em pé lá em cima, e nós ainda temos alguns lugares vagos aqui. E aí auxiliar para que os mais velhos possam descer. Vocês podem continuar no lugar. O pessoal vai subir e orientar vocês para descerem e ocupar os lugares vagos aqui, porque ainda temos alguns poucos lugares vagos aqui para que vocês possam se sentar. Obrigada. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Obrigada. 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 Amém. 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 Lindo, emocionante, não é, pessoal? Muito emocionante. Pessoas que choraram, se emocionaram aí. E a gente sabe que a música faz isso com a gente, não é? A música mexe. É muito bonito o trabalho desses profissionais aí maravilhosos e honrosos. Antes de até fazer minha saudação, eu queria aqui agradecer as autoridades, porque a gente, quando faz alguma solenidade, sempre convida as autoridades. E a defensoria pública, ela sempre faz questão, o nosso defensor público geral, de estar presente. Hoje ele não está, o doutor Rodrigo, que está em Santa Catarina, em um outro evento, mas fez questão de enviar a nossa querida Maria Carmen de Sá, que sempre está aqui conosco, que é defensora pública e assessora parlamentar, ela sempre está aqui na casa, mas ela precisou se ausentar agora há pouco, porque a mãezinha dela, idosa, estava passando com febre, e ela foi prestar assistência. Mais do que justa, não é, pessoal? Quero agradecer em público ao nosso defensor público geral, o doutor Rodrigo Pacheco. Uma forte salva de palmas, como se ele assim aqui estivesse. Também gostaria de agradecer ao nosso presidente do DETRAN, Adolfo Conde, que não pôde estar aqui presente, mas enviou o Bernardo Roberto, que é vice-presidente. Cadê o Bernardo? O Bernardo está em algum lugar aí, eu sei que ele veio falar comigo. Agradecer também ao presidente do DETRAN e a todas as autoridades que estiverem presentes, que a gente ainda não nominou, mas a gente vai estar falando. A juíza Flávia Gonçalves Moraes Bruno, que é a juíza titulada 14ª Vara Cível. Muito obrigada, doutora, por estar aqui conosco. Uma forte salva de palmas. O nosso judiciário também, sempre presente, muito honroso. E a gente não pode ir no decorrer da solenidade, a gente vai aqui citando as demais autoridades presentes. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Nós estamos hoje aqui para homenagear pessoas importantes com o título de honoris causa, que é um título honorífico não concedido a pessoas consideradas eminentes, que se destacaram em determinada área por sua virtude, mérito ou serviço. Isso se trata de um título concedido a pessoas que atingiram um alto nível de reconhecimento profissional e de feito significativo, que é o caso de todos os senhores e as senhoras que aqui se encontram. E é o que eu vejo hoje aqui. Pessoas que merecem estar recebendo essa condecoração. Parabéns a todos e todas que hoje receberão essa condecoração, esse prêmio honoris causas. O trabalho de vocês é fantástico, o trabalho de vocês é espetacular, o trabalho de vocês excede todo e qualquer sentimento no mundo. Porque vocês se doam para aqueles que mais precisam nos momentos mais difíceis das suas vidas. Parabéns e uma forte salva de palmas para todos vocês, agraciados. Antes de passar a palavra para a mesa, vou quebrar aqui um pouco o protocolo e convidar para fazer uma saudação do púlpito. Pode usar aquele do lado, aqui do meu lado, é do meu lado esquerdo. Pode usar o púlpito do lado esquerdo ou do direito, onde ele estiver melhor, do melhor do lado esquerdo, já está aberto a tribuna, pode usar a tribuna. O diretor financeiro da Ordem dos Capelães do Brasil, o senhor Araribóio. Som, som. Primeiramente, quero saudar a mesa, na pessoa da nossa deputada Tia Ju, madrinha da nossa capelaninha, Ordem dos Capelães do Brasil, e a todos da mesa, a nossa presidente, doutora Elisabeth Ferraz, e já há uns quatro anos, hoje já aconteceu. Está acontecendo uma coisa diferente, com a instituição OCB, Os Capelães do Brasil, a nossa presidente também, Cátia Basto. Uma salva em paz para essa mulher. OCB tem um interreligioso. Estão vindo da Lespe, de São Paulo, da Câmara de Deputados, lutando simplesmente por um objetivo. Todos nós merecemos respeito. Não existe rótulo. Existe amor ao próximo. Aqui nós estamos lutando, não só por uma religião, nem duas religiões. Nós estamos lutando por todos, que acreditam no amor e o amparo ao próximo. e também o nosso representante da Diretoria, Direito Humano, assunto religioso, tivemos uma reunião, muito fechamento, muito bom aquela reunião, e lutando por uma coisa, o amparo, o amor. E aqui está também representando 52 religiões. religiões. Quanto? 35? São 25 religiões representadas aqui. Pronto. Ali, nossa lateral. Gostaria de se levar, por gentileza? Nossa equipe da Caixa Basto? Lateral, qual? Da direita ou da esquerda? Da direita. Estão ali. Da direita. Estão todos ali. Pode levantar assim a mãozinha. Isso. E sabe o que é isso? Uma salva de palmas. Sabe o que é isso? Que entendemos que podemos andar junto, mesmo sendo evangélico, católico, cristão, estamos juntos lutando pela uma causa. E essa causa, a nossa presidente, doutora Elisabeth Ferraz, abraçou. E falou, vou à luta. Nós podemos mudar uma história. Mas um só, dois, três, não podemos fazer nada. Mas como se trata de um grupo. Sim. Hoje eu falo com os senhores. Podemos mudar uma história. Presidente, minha futura deputada, pré-candidata, deputada federal, eu gosto da salva de papá doutora Elisabeth Ferraz. Eu creio que a senhora vai lutar por todos nós, capelães. Dependendo, a capelã de Tom Sá, que surgiu por militar. mas hoje estamos diversos capelães de todas as religiões. A OCB abraçou com o objetivo de mudar essa história. Todos vocês. Hoje nós estamos aqui vários capelães. que era que era que é padre também. Nosso Marcelo. Nosso Paulo. Então, a OCB é isso. É abraçar a todos. O Elisabeth, seja bem-vindo também, meu irmão. A OCB, os capelãs do Brasil, é isso. Não temos rótulo. Nós temos uma direção. Para finalizar, eu vou falar mais uma coisa. o que fazemos em vida é coa pela eternidade. É isso que nós estamos fazendo hoje. Essa é a nossa história. E dia 15, nós estaremos em Salvador, na Alba, com o mesmo evento. Estivemos em São Paulo e que acreditamos que vamos mudar essa história em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Sempre esteve conosco, desde os primeiros eventos. Muito obrigado. Obrigada, Araribóia. Como foi bem dito aqui, nós temos aqui representado hoje 25 religiões. Nós vemos aqui povos de religiões de matrizes africanas, católicas e espíritas. várias etnias. Ali tem representada. Eu queria até que ela ficasse de pé. Está com um coca lindo. Lindo. Uma forte salva de palmas. E a nossa capelania, eu tenho orgulho de fazer parte dessa capelania. Sempre que eu encontro alguém se sentindo discriminado, querendo fazer o trabalho de capelão, sendo impedido de entrar nos hospitais, eu sempre digo venha fazer parte da nossa capelania que você terá o direito com a sua carteirinha, com o seu acesso a todo lugar que você quiser prestar o auxílio àqueles que mais precisam. Isso é a OCB. Eu gostaria agora de abrir a fala para a mesa, deixando registrado que todos na mesa terão três minutos de fala. e eu gostaria de chamar primeiramente o bispo Célio Lopes, que é responsável pelo trabalho do Arimateia, da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou abrir o microfone. O senhor tem três minutos. Boa tarde a todos aqui presentes. Quero agradecer primeiro a Deus, depois a minha esposa que está ali presente, a tia Ju, cumprimentar aqui a mesa. falar para vocês esse trabalho que a tia Ju está fazendo aqui o pessoal oferecendo esse título, D. Pedro II ganhou esse título também. Não é verdade? Verdade. E vários presidentes da República, ex-presidente da República também ganhou esse título de doutor honoris causas. Eu represento uma instituição que só no ano passado ajudou aí nas comunidades a legalizar 102 mil documentos das pessoas carentes, que uma vez por mês doa mais ou menos 30 toneladas de comida nas comunidades do Rio de Janeiro. Uma instituição que está em todos os presídios do Rio de Janeiro, juntamente com as demais religiões, dando assistência aos presos e às famílias dos presos. E essa pandemia trouxe mais sofrimento para as pessoas. Por isso, o nosso trabalho todo mês é ajudar os menos favorecidos, independente da religião das pessoas. A cada último domingo do mês, nós entregamos em uma comunidade 1.300 cestas de alimentos. Além disso, tiramos o documento, legalizamos o documento, damos um pouquinho de felicidade para as pessoas. Mas quero aqui cumprimentar a deputada Tia Ju, a senhora, que muito obrigado por nos convidar a estar aqui, e, através dela, cumprimentar toda essa seleta mesa que está aqui presente, a mesa de diretora, parabenizar a OCB pela iniciativa de organizar esse evento e homenagear as autoridades, lideranças e personalidades. Estava lendo sobre honoros causas, várias personalidades no meio artístico. Até o Suassuna, um grande escritor pernambucano, ganhou também, não é verdade, esse título. E 22 países já homenagearam brasileiros com esse título também, não é verdade? 22 países. Então, eu quero aqui agradecer por homenagear que aqui não é o Cério Lopes, aqui é a instituição a qual eu represento, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem vários trabalhos sociais no Rio de Janeiro. Quero destacar também a importância da sua Bede e de entidade de extrema importância em nosso país para a formação dos capelões, que eu também faço parte do capelão, sou um capelão, de extrema importância em nosso país pela formação de capelões que muito tem feito pela sociedade. Quero agradecer a indicação para receber esse título, que muito me honra. Muitos notáveis já foram contemplados com esse título, inclusive, aí, vários presidentes da República. Então, muito obrigado, Tia Ju, que Deus abençoe a todos que aqui estão presentes e tenha sucesso com esse título. Amém. Obrigada, Bispo Célio. Passa a palavra agora ao senhor Justino Carvalho Neto, superintendente da promoção da liberdade religiosa, da Secretaria... a Secretaria... de Desenvolvimento Social. Aqui na Prefeitura, a Secretaria de Direitos Humanos e tem outros nomes. A Secretaria de Desenvolvimento Social. O senhor Justino Carvalho é superintendente da promoção de liberdade religiosa. Vossa Excelência tem três minutos. Eu gostaria de cumprimentar a Assembleia Distinta com os agraciados de hoje, a mesa diretora, através da pessoa da nossa deputada, querida amiga Tia Ju, e também da presidente da OCB, a doutora Elisabeth Ferraz, aqui presente, e os demais componentes. Eu hoje estou como superintendente da promoção da liberdade religiosa, um órgão do governo do Estado que tem por função acolher as vítimas de intolerância religiosa e também promover o bom diálogo interreligioso nas diversas denominações religiosas do Estado do Rio de Janeiro. Para acolher essas vítimas, nós temos o núcleo de atendimento a vítimas de intolerâncias, que é o NAVIR. Começamos com o Inova Iguaçu, hoje dirigido pelo Pai Robson, que se faz aqui presente também como um dos agraciados. Temos outro núcleo em Japeri, e na nossa gestão já do governador Cláudio Castro, do secretário Matheus Quintal e da subsecretária Luciana Calas, nós reinauguramos um núcleo de atendimento em Queimados, abrimos um em Miguel Pereira, e agora vamos abrir outro em Petrópolis, e assim sucessivamente. Lá nós temos uma escuta qualificada com um advogado, um assistente social, um psicólogo, um administrativo, que recebem e encaminham essa vítima da maneira em que ele possa ser reparado naquele dano, principalmente no que diz respeito ao exercício da sua fé e da sua religião. Mas, por outro lado, o importante é o outro pé da superintendência, que é a promoção do diálogo religioso, para que se evite o preconceito, a conceituação equivocada e, de forma preventiva, a intolerância em si, porque todos merecem e têm a obrigação de ter respeito. Porque, na construção desse diálogo interreligioso, como a OCB o faz, através dos capelões, através dessas 25 religiões que temos aqui hoje, a maioria dos senhores representantes religiosos, nós estamos não construindo muros que separam as pessoas, muros estes que muitas vezes caem sobre aqueles que edificaram. Nós estamos aqui construindo pontes para ligar as pessoas. Nós queremos mesas largas, cumpridas, para que se convide o próximo a ter assento consigo e, quem sabe, dividir o pão de cada dia que nos alimenta entre nós. Esse diálogo é muito importante para a construção da justiça e da paz, com respeito profundo ao ser humano e ao meio ambiente, que é a casa comum de todos nós. porque no diálogo entre as religiões vai prevalecer sempre o dogma maior que é o amor, porque nós rezamos de formas diferentes, nós usamos roupas diferentes, nós temos ritos e símbolos religiosos diferentes, mas todos buscamos a mesma verdade, a mesma paz, a mesma vida. Por isso, que prevaleça em todos nós o diálogo do respeito, da acolhida às mais diversas manifestações religiosas e que prevaleça sempre a lei do amor. Fica aqui o nosso abraço fraterno a todos os presentes. Muito obrigado. Obrigado, querido Justino, nosso querido Justino é católico, apostólico, romano, eu sempre brinco com ele nesse sentido. Passa a palavra para a senhora Cátia Bastos, que é presidente do Conselho Interligioso da OCB. Com a palavra, a senhora tem três minutos. Aperte o botãozinho. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa através da Tia Ju, gratidão pelo seu apoio ao Interreligioso, gratidão ao presidente Elizabeth Ferraz, que acreditou no diálogo, que apostou no diálogo, que espero que vá colher os frutos com muita glória. Agradecer a presença de cada um e de cada um presente, que ouviram e aceitaram a convocação, tendo a consciência que são lideranças, formadores de opinião, representam aqui a diversidade religiosa, mas antes de nominar as 25 tradições religiosas que estão aqui representadas, eu gostaria de fazer uma homenagem em memória, fornecendo o título, outorgando o título de doutor honoris causa, a alguns que muitos de vocês conviveram e que muitos de vocês vão concordar que merecem estar entre nós e são grandes aliados. César Bastos, Abigail Paraíso Gonçalves Pereira, Renato Rodrigues Ferreira, Eulina Cabral Fiuza, Antônio Carlos Maia Craveiro, Arlete Moita, Adilson de Souza Rego, Mirim Pauline Figueiredo, Jaime Jair Diogun Fazlon, Eduardo Fonseca e Pedro Miranda. Eu sei que temos muitos outros, mas eu acho que eles merecem ser considerados doutor honoris causa pelo tributo, sem eles nós não estaríamos aqui. E eu gostaria de nominar as 25 tradições religiosas, dá licença, te ajude a quebrar um pouco o protocolo, e pedir que cada tradição que for nominada que se levante para que nós, aqui os nossos antepassados, os nossos ancestrais, tenham orgulho de nós. Catolicismo, judaísmo, islamismo, espiritismo, umbanda, encantaria cigana, evangélico, batista, maçonaria, expociência, xamanismo, wicca, união das famílias, messiânica, ixcom, ifá, nigeriano e cubano, seixanoe do Brasil, movimento interreligioso, santo daime, educação em valores humanos, grande fraternidade branca, candomblé, congo, angola, queto, efon, alaqueto, nagô, jurema, golmeia, gantuar, esoterismo, guinana mandirã, hinduísmo e budismo. Palma para vocês. Gratidão. Me sinto honrada de poder estar compartilhando com vocês. O objetivo, quando a presidente Elisabeth Ferraz reuniu o nosso Conselho Nacional Interreligioso da Ordem dos Cafelãs do Brasil, foi justamente esse. Que os pares, que os iguais, que os semelhantes pudessem congraçar em conjunto e fazer um trabalho bonito, fazer um trabalho de egrégora, construir uma ponte de compreensão. Porque o objetivo do Conselho Nacional é atuar na prevenção da discriminação. Atuar produzindo material didático para que as várias e diversas tradições religiosas tenham conhecimento das datas sagradas e possam, através do conhecimento, respeitar e honrar. Então, o objetivo nosso, estou convocando cada um e cada uma aqui presente. Não é uma missão fácil, mas nós nunca fugimos da guerra. Nós somos guerreiros, nós somos sobreviventes de todas as tradições religiosas. Vamos congraçar que 2022 seja um ano de vitória, um ano de harmonia, um ano de crescimento conjunto. Nós estamos aí com uma pandemia e a única solução que nós temos é nós, os religiosos, os representantes das tradições religiosas, através de suas casas, de seus ilês, de seus templos, das suas igrejas, fortalecer os laços familiares, fortalecer os laços de amor, fortalecer o laço de companheirismo, porque é dessa forma que nós vamos vencer. É dessa forma que nós vamos criar uma blindagem que se chama amor, para que nada aconteça e que nos atrapalhe. Nós estamos lançando, junto com a presidente Elizabeth, agora em janeiro, possivelmente dia 16 de janeiro, o primeiro curso de capacitação interreligiosa da capelania. Então, eu acho que todos vocês são nossos convidados para poder desenvolver essa linguagem, desenvolver esse método. Estamos elaborando o calendário 2022, Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, com as datas sagradas de nossas tradições religiosas, para que a gente possa compartilhar. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e digo que estamos vivendo um momento histórico. Só tenho a agradecer aos antepassados. Muito obrigada. Obrigada, minha querida Kátia. É um prazer fazer parte da mesma capelania que você. A gente sempre está em alguns espaços e juntas. Passo agora a palavra para o senhor Nilson Bruno Filho Júnior, que é defensor público. Boa tarde. Boa noite, já. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cumprimento a mesa nas pessoas da deputada Tia Azul, que é a deputada guerrida, combativa, e que tanto contribui para o nosso Estado. Nossa presidente da OCB, reitora da Faculdade Febraica, doutora Elisabeth Ferraz, estendo o cumprimento a todos da mesa. Cumprimento também as minhas irmãs Bianca e Cléle, que estão presentes, vieram prestigiar esse evento. Minha colega defensora pública, Carla Beatriz, que aqui também está, mas, por último, e não menos importante, a minha esposa, Flávia Bruno, que também aqui está presente. agradeço essa honraria, esse reconhecimento, estamos todos de parabéns. Quero dizer que, num momento de muita intolerância, a gente, infelizmente, em pleno século XXI, temos que debater um tema tão sensível. É muito bom fechar o ano com esse evento, um evento tão mágico, tão poderoso, em que reúne tantas religiões, e numa grande demonstração de carinho, numa grande demonstração de amor, uma grande demonstração de que é possível alterar o curso da nossa história sob o ponto de vista de tantas maldades que a gente tem visto, principalmente, o desrespeito à religião. estamos aqui exatamente para celebrar isso, esse momento importante, que talvez seja um reinício de abertura para o diálogo. Não é possível que, em pleno século XXI, em pleno 2021, ainda dentro de uma pandemia que não se viu, pelo menos não nos últimos 100 anos, tenhamos ainda que discutir tolerância religiosa. Isso deveria ser dever de todos, porque religião é exatamente para falar de amor, para falar de fraternidade. E a gente está aqui dando uma grande demonstração disso. Então, me honra muito estar aqui, nesse momento, com vocês, e principalmente em razão dessa diversidade. Eu fico muito feliz quando vejo os meus iguais, os negros, as negras, os não negros e as não negras em uma grande festa, em um grande evento. Muito obrigado. Obrigada, doutor Nilson. Nós temos aqui, nós acabamos de concluir aqui na casa, uma CPI de intolerância religiosa. Estive como vice-presidente dessa comissão interparlamentar de investigação. E nós entendemos e compreendemos que a palavra não é nem mais intolerância religiosa, porque ninguém tem que tolerar o outro. É preciso respeitar o outro. Religião é algo muito pessoal, muito particular. E, se houver respeito, haverá paz e harmonia e amor, mais harmonia e amor na sociedade, com certeza. Então, nós estamos tentando abolir esse termo, até, doutor, de intolerância e passar a adotar o desrespeito religioso. Passa a palavra para o vereador, da cidade do Rio de Janeiro, meu colega, nós temos caminhado juntos em muita coisa para ajudar a população dessa cidade tão sofrida, principalmente a população mais pobre, numa cidade que é dominada por comunidades, favelas, povo pobre, e que nós precisamos cuidar. E o vereador Hugo, eu faço aqui esse registro, tem nos ajudado ali, com o seu mandato, a fazer encaminhamentos importantíssimos para essa população. Muito obrigada, vereador, muito obrigada, meu amigo. Passa a palavra à Vossa Excelência. Quero saudar toda a mesa, em nome da deputada estadual Tiaju, uma amiga, trabalhadora, guerreira, está sempre brigando pelas causas dos mais necessitados, porque tem que deixar esse registrado. Saudar toda a galeria, todos que estão aqui presentes. Saudar todo o plenário, em nome do meu colega, o vereador da cidade do Rio de Janeiro também, o William Seria, que está ali no plenário. Parabenizar a todos aqui que vão receber esse título tão importante, título honoris causa. E não posso deixar de agradecer também aqui à minha equipe, as pessoas que caminham comigo, as pessoas que andam do meu lado, aqui em nome da Gisele, que está ali sentada, do Júnior, do Fábio, do Wallace, que estão aqui também presentes. Não posso deixar de agradecer. E, principalmente, é uma pessoa especial que tem um trabalho sensacional na Cidade de Deus, que é a irmã Hilda. Parabéns, irmã Hilda, pelo trabalho que a senhora tem na Cidade de Deus. Não poderia deixar de citar o nome da senhora aqui. Cidade Alta, só fazendo uma correção. Desculpa, Cidade Alta. Cidade Alta, irmã Hilda. Cidade Alta, desculpa. Faz um trabalho incrível, Cidade Alta, que a gente acaba confundindo os nomes. E quero... Na verdade, estou muito feliz, muito honrado de estar aqui presente. E só tenho que dizer a todos que a gente, mais do que nunca, a gente pregue o amor, que hoje a gente está precisando disso, amor ao próximo, não ter intolerâncias, não ter preconceito. e assim a gente vai viver muito melhor se a gente respeitar as diferenças e respeitar as pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, vereador. Passa a palavra agora para a nossa presidente da Ordem dos Capelães do Brasil, diretora da Faculdade Febraica, a nossa querida doutora Elizabeth Ferraz. Eu quero cumprimentar a mesa... Pode puxar para frente mais um pouquinho. Isso. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da Tia Ju, a nossa deputada, a nossa madrinha, a madrinha da Capelania. Eu falo que da Capelania porque, como ordem, como instituição oficial no Brasil, instituída por lei, ela é a madrinha de todos. Então, já coloco para todos. Então, eu quero cumprimentar a mesa, eu quero cumprimentar o nosso deputado, o nosso vereador, Vitor Hugo, também que tem feito um trabalho muito significativo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu estive logo lá na cidade de Alto, com a tia, a dona Hilda, fazendo esse trabalho, a irmã Hilda, ela... Fica de pé, irmão. Está todo mundo curioso de saber quem é você. Irmã Hilda com máscara rosinha. Ela também é nossa capelã, ela também desenvolve, nós desenvolvemos esse trabalho já há alguns anos. Eu quero dizer, Vitor Hugo, que ela é sua, mas ela era minha antes. Então, a gente tem que dividir. E a minha também. Então, tem que dividir bem. Cada um na sua função, viu, tia? Quero cumprimentar, sim, também a minha presidente do interreligioso da OCB, Cátia Bastos, que tem feito um trabalho, assim, magnífico e tem me ensinado muito. Esse conselho tem sido, para mim, um crescimento, tia Ju. Nós nos reunimos, o material é feito com os nossos representantes. Então, tem sido um trabalho magnífico. Quero cumprimentar também o defensor público, Nilson Bruno. Assim, cumprimento também a sua esposa, a juíza. Quero também estar cumprimentando o nosso bispo, e o meu colega, o superintendente Justino. Então, assim, eu cumprimento todos da mesa. Senhoras e senhores, também gostaria de cumprimentá-los a todos. Sei que pude abraçar, falar com alguns, mas sintam-se abraçados, sintam-se privilegiados dentro dessa noite. Bom, nós estamos aqui. Hoje, para mim, é um marco. É um marco e uma resposta de um trabalho que me alcançou, na verdade, porque esse trabalho, eu sei que tem muito mais de 30 anos. E eu tive, assim, a grata surpresa. Eu queria apresentar para vocês o meu conselho, os representantes do conselho que estão aí sentados. Por favor, fiquem de pé, conselho da UCB Interreligioso. Por favor. Esses são alguns. Nós temos 20 conselheiros que estão espalhados no Brasil. Nós estamos levando o conselho para ter um subconselho em cada estado do Brasil, porque nós entendemos que, através dessas pessoas que já vêm fazendo esse trabalho, nós vamos corrigir o acesso. A capelania, ela dá autoridade e corrige acesso. Há cinco anos atrás, eu tive o projeto de capelania para todos. Eu sou evangélica, eu sou pastora, há mais de 40 anos, quer dizer, praticamente nasci num berço cristão, numa família cristã. Mas o entendimento e o amor sempre superou, porque a minha família, ela sempre teve isso. Nós temos ali pessoas de outras religiões e a gente convive muito bem. Tem um amor incondicional. E quando o presidente da capelania, eu entendia que não poderia ficar somente para os cristãos, que era praticamente exclusivo dos cristãos, ou católico, ou evangélico. Tanto que temos só representantes cristãos dentro das forças armadas. Então, há cinco anos atrás, lancei capelania direito de todos, porque eu sei que a capelania te corrige acesso, te traz acesso, te dar o direito ao acesso e de autoridade. Então, eu, como líder, eu entendo que todos que são líderes, eles anseiam por isso. E aqueles que têm em ser o líder da sua religião, quando ele não tem essa assistência no momento de mais dor, no momento de vulnerabilidade, existem para ele dificuldades e traz para isso doença, traz preconceito. E, quando nós lançamos, fomos acolhidos. A Kátia Bastos, ela é da minha primeira turma, ela é aluna nossa da primeira turma, já faz três anos. e, a partir disso, ela nos abraçou. Eu falo o seguinte, porque eles que me abraçaram, e abraçaram essa causa, abraçaram essa visão, que entenderam que a capelania vem corrigindo isso tudo. Não foi fácil, não foi fácil falar para vocês, porque existia uma pressão muito grande de exatamente dos cristãos, porque abrir isso para todos era algo que eles, vamos dizer assim, eles tinham como domínio próprio, como uma coisa exclusiva. Mas nós fomos lá, e somos amor. É acolhimento. Então, como que podemos ser se só alguns poderiam ter acesso? Mas foi entendido, foi abraçado, foi compreendido. Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão dentro disso. Eu quero citar aqui Paulo Mendonça, que também me ajudou, que está me ajudando até hoje. Cadê ele? Está lá atrás. Muito obrigada. Ele estava nessa luta, está nessa luta, porque nenhum capelão, ele sai, na verdade, às vezes a gente precisa se afastar por problemas pessoais, mas continua capelão, ele vai até comigo no céu. Eu tenho um compromisso com meus capelões, nós vamos juntos até o céu. Quem é meu capelão sabe disso. Então, dentro dessa visão, nós trouxemos também para a faculdade. o título doutor honoris causa, ele foi dado em Oxford a primeira vez, em 1400, para pessoas que eram notórios saber, pessoas que tinham grande relevância, tinham grande conhecimento, mas não tinha cursado, não estava dentro de uma faculdade. Então, entendeu, se entendeu dentro da faculdade que essas pessoas têm um grande conhecimento, independente de estar dentro, cursando um curso dentro de uma faculdade, e foram reconhecidos. O doutor saber, junto com honoris causa, ele tem o mesmo valor, o mesmo peso de um doutorado. E não é um doutorado do qual vocês cursaram uma faculdade, mas cursaram a vida e aprenderam e ensinam sobre isso. Nós estamos aqui outorgando a doutores e doutoras que já fazem isso na vida. A partir de hoje terão o título. E eu peço, por favor, que o usem. doutor.h.c. Como todos os outros que têm o seu orgulho de te fazer o doutorado e, após isso, estar utilizando, porque a gente não abre mão de utilizar, não é verdade? Afinal de contas, não é fácil galgar até um doutorado. Vocês fizeram e não foi fácil, porque foi uma vida e a sociedade hoje reconhece. Coube a nós, da faculdade, coube a nós, da liderança, na verdade, descobrir quem são esses notórios. e, assim, por indicação, por conhecimento do trabalho de cada um prestado, hoje, vocês foram indicados porque vocês fizeram por merecer pela vida. Eu quero, primeiramente, agradecer a cada um de vocês o trabalho realizado. A diferença que vocês fazem na sociedade e que esta sociedade hoje está reconhecendo, e que isso fique gravado para as futuras gerações. o fazer o bem, fazer bem feito. Como dizia Fernanda Capelo e Vota, vocês já leram esse livro, nem que sejam só para elas. Muitos achavam que estavam fazendo para si, mas fizeram para todos nós. Meu, muito obrigado. Eu quero agradecer e quero dizer, e citar, inclusive, um grande escritor francês que falou assim, como é que pode um Deus caber só em uma religião, em uma só característica? e eu quero dizer a ele que o nosso Deus cabe em todos nós, em todas as religiões, em todas as cores, etnias, formas, em todos os templos. Eu quero falar para ele que hoje, através deste evento que a gente está aqui sentados, hermanados, com o mesmo sentimento, com o mesmo Deus, falar que aqui, sim, cabe ele em todos os lugares. Eu quero agradecer, termina-se aqui a minha fala, agradecer-te a Ju e dizer para vocês, o dia de hoje vai ser marcado na minha vida, na minha biografia, que foi um dos melhores dias da minha vida. Meu, muito obrigado. Deus abençoe. E estamos juntos. Até o céu. Cadê meus capelões? Estamos juntos. Até o céu. Até o céu. Amém. Tia, posso quebrar um protocolo? Se for rapidinho. Um minuto. Eu vou dar só um minuto. Eu queria que o nosso vice-presidente, que me ajudou a realizar isso, ele tenha uma pequena palavra para os agraciados. Knight Jr. A tribuna ali do lado. Senhoras e senhores, muito boa noite. Surpreso, com certeza, mas pronto para todo e qualquer desafio. Eu queria poder saudar a mesa na pessoa da deputada estadual Tia Ju, minha deputada, e também na pessoa da pastora Elisabeth Ferraz, minha presidente, e saudar a cada um e cada uma dos laureados aqui nessa noite, na pessoa do doutor Nilson Bruno, defensor público, um homem negro que tem sabido fazer a diferença entre os que mais precisam e que dependem de um gesto, de um ato, de um olhar de justiça. A senhora deputada Tia Ju, a senhora pastora Elisabeth, ao senhor doutor Nilson Bruno, os agradecimentos de quem conhece a coisa mais difícil da vida. Mas sendo breve, entendendo do avançar da hora, nós queríamos, e não estávamos preparados para isso, convidar a cada um e a cada uma para uma reflexão. E estávamos ali ao lado, depois de ouvir as pessoas falarem, pensando sobre a honorabilidade. As senhoras e senhores hoje recebem um título de honorabilidade. São doutoras e doutores honores causa. A honorabilidade é dada a pessoas e em circunstâncias especiais. Não sendo assim, não é honorável. Não é honorável no latim. É normal. Portanto, a reflexão é essa. Cada um e cada uma, ao receberem esse título, e gostaríamos que essas palavras fossem efetivamente consideradas. as senhoras e senhores têm a responsabilidade de compartilhar. Muitos já fazem, mas doravante farão com a responsabilidade de serem doutoras e doutores. Nós dizíamos que têm a responsabilidade de seguir orientando, de seguir ensinando, de seguir construindo, de seguir resgatando os que mais precisam. Com certeza, essa nossa fala, e concluindo, ela não vai encontrar lugar em muitas das ações das senhoras e senhores, porque os senhores já fazem isso. Entretanto, entretanto, doravante, as senhoras e senhores o farão com a consciência de um compromisso maior, que é o compromisso acadêmico, do ensinar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, à presidente da Ordem dos Capelães, da deputada Tiaju, por permitir que estivéssemos todas e todos nessa noite reunidos aqui e dizer que é uma honraria e que necessário é que nós, todos, os agraciados, tenham essa consciência e essa responsabilidade de levar a termo essa honraria. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado pela deferência. Bom, é chegado o momento da entrega dos títulos honoríficos doutor honoris causa, concedido pela Faculdade de Formação Brasileira de Capelania e pela Ordem dos Capelães do Brasil. Passa a palavra à cerimonialista Lohana Ferraz, que fará a chamada nominal dos agraciados e estes deverão se dirigir ao centro aqui do plenário para receber a honraria. Eu e a apóstola Elisabeth estaremos descendo aqui agora e aí eu pediria ao nosso vereador Hugo para se sentar aqui na presidência porque nós não podemos deixar a cadeira da presidência vazia, ocupar-se aqui a cadeira enquanto nós descemos para fazer as entregas dos títulos. Sauda a todos, boa tarde, boa noite. Nesta noite especial ressaltamos a importância destes que contribuem para a transformação e melhoria social. Nos reunimos em sessão solene para marcar o reconhecimento da Ordem dos Capelães do Brasil, da sociedade através do título Doutor Honoris Causa, daqueles que de diversas formas fazem parte da construção e do progresso do nosso povo. Tenho a honra de te amar o excelentíssimo Bispo Célio Lopes. Uma salva de palmas. Aplausos. 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 Obrigada. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Justino Carvalho Neto. Uma salva de palmas. Tenho a honra de chamar o excelente. O excelentíssimo doutor Vitor Hugo. Uma salva de palmas. Gostaria de convidar a representante dos em memória, doutora Kátia Bastos, para recebê-los. Obrigada. 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 Em memória são doutor Adilson de Souza Rego. Uma salva de palmas. Doutor Antônio Carlos Maia Craveiro. Uma salva de palmas. Doutor César Bastos. Doutor Eduardo Fonseca. Doutor Jaime Jair Diogun Feilon. Doutor Pedro Miranda. Doutor Renato Rodrigues Ferreira. Doutora Abigail Paraíso Gonçalves Pereira. Doutora Arlete Mota. Doutora Eulina Cabral Fiuza. Doutora Mirim Pauline Figueiredo. Obrigada. 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 A partir de agora chamaremos de 10 em 10. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Isabel Lopes. Uma salva de palmas. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Alessandra Fidelis Batista. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Andréa Fidelis. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Simone Mari Cabral Fiuza. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Simone Valle. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Fernanda Maria Gomes da Silva. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Adriana da Cunha Duarte Padula. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Adriana da Cunha Duarte Padula. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Tâmis Bárbara de Souza Barbosa. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Carla Silva dos Reis. Tenho a honra de te amar a excelentíssima doutora Selma Lúzia de Jesus Peixoto. Aplausos. 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 E aí E aí E aí Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Cícera Félix da Silva Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Claudete Justino Silva Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Cristina Silva Marques da Silva Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora de Cernira do Nascimento Espinheira Rodrigues Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Edna Angela dos Santos Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Emanuele de Faria Carvalho dos Santos Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Flávia Vieira Costa Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Gisele de Oliveira Ribeiro Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Gisele Verlin Uma salva de palmas Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Ilma Marques José Tenho honra de chamar a excelentíssima doutora Ivana Fernandes da Rocha Alves Aplausos 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 Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Janaína Alves de Oliveira Figueiredo. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Jeanette da Silva Alves. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Kátia Maria Lopes Amorim. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Kelly Gomes da Silva Pascual. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Letícia Pestanha Lázaro. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Lilian Duarte Costa. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Lindalva Cabral. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Lucineide Rodrigues Feitosa Dias. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Magalide Ornelas Marques. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Mara Regina Amâncio da Silva. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Márcia Cristina Campos de Almeida. Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Márcia Rosa do Nascimento. Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Margarete Pinto Pires Bardino. Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Margarete Raimundo da Silva. Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Maria da Conceição Zacarias. Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Maria Elizabeth Rizzo. Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Maria Georgina Balbino. Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Maria Helena Oliveira Lemos. Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Marisa Cruz Camilo Codos. Tenho a honra de te amar, a excelentíssima doutora Marise Lopes do Nascimento Costa. Aplausos. Aplausos. Amém. 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 Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Milena Fernandes Bernardo. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Miriam de Souza Silva. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Patrícia Tiono Tomás Kim. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Potira Bernardino da Silva. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Ruth Bastos. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Sandra Maria Salles Rodrigues. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Sandra Regina Silva de Souza. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Valéria Cristina Antunes Tomé. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Vânia Lúcia da Silva. Tenho a honra de chamar a excelentíssima doutora Ruxia Man. Aplausos. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tenho a honra de te amar A excelentíssima doutora Neide Conceição dos Santos Felisberto Tenho a honra de te amar O excelentíssimo doutor João Gomes da Silva Tenho a honra de te amar O excelentíssimo doutor Maurício Valente Tenho a honra de te amar Tenho a honra de te amar O excelentíssimo doutor Alex Evandro Correia Tenho a honra de te amar O excelentíssimo doutor Armando Vila Armando Vila Fernandes Armando Vila Fernandes Tenho a honra de te amar O excelentíssimo doutor Bruno Roberto Pires Tenho a honra de te amar Tenho a honra de te amar O excelentíssimo doutor O excelentíssimo doutor Fábio Soares Bastos Tenho a honra de te amar O excelentíssimo doutor Felipe Mariposa Junis O excelentíssimo doutor O excelentíssimo doutor O excelentíssimo doutor E aí 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 Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Flávio Alves da Silva Fernandes E aí 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 Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Marcelo Dias Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Marcelo Ramo Fritz Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Márcio Eduardo de Carvalho Saldália Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Márcio Ricardo Lisboa da Silva Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Marco Antônio Marques da Silva Peço para que todos tomem seus assentos por gentileza Novamente Peço para que todos, todos tomem os seus assentos por gentileza Novamente, as pessoas que estão aqui na minha lateral, na direita Peço para que todos se assentem Daqui da frente também Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Marco Aurélio Marques da Silva Pedro Cordesseira Lopes Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Milton André Santos Fonseca Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Og Azevedo Sperle Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Oswaldo José da Sena Filho Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Oswaldo Saraiva Filho Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Paulo César Alves de Medonça Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Paulo de Souza Cotinho Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Rafael Rocha Ramon Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Paulo César de Oliveira Aplausos 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 Obrigado. 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 Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Nilaudo Santos Bahia. Obrigado. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Roberto Januário Ribeiro. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Robson Pedrosa. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Rodrigo Carneiro Rosa. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Ronaldo de Jesus Alves. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Juan Carlos Ferreira da Costa Saião. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Sebastião Casemiro de Azevedo. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Sérgio Luiz Moncada. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Ubiratã de Oliveira Ângelo. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Walter Martins Filho. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Weston Nogueira dos Santos. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Wenderslau José de Azevedo Cabral Soares. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor Wesley Nascimento de Souza. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor William Carlos Brum Bispo. Tenho a honra de chamar o excelentíssimo doutor William Silva de Souza. Aplausos. 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 E aí 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 Eu pediria a todos Os agraciados Os convidados Para a gente E aí 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 para receber o seu título, doutor Noris Caldas, da mão da nossa presidente Elizabeth. Ficou faltando ele. Como está escrito, os últimos serão os primeiros a receber aqui em cima. Cadê ele? O penúltimo, na verdade. Ainda tem Juvenal, Saulo Maiolina, Juvenal, Maiolina. Cadê as palmas? Estão ficando meio fraquinhas no final. Tem que virar para lá. Tem que virar para lá. Para lá, para ir na Juvenal também. Um Juvenal. Eu quero dizer parabéns. Essa é a honra que eu cantar. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Acontece. Um prêmio para muitas pessoas acaba... Alguém levou o meu cerimonial aqui. Levou trocado. Bem, finalizando, eu gostaria de agradecer a mesa de honra, todos que estão aqui na mesa de honra, os agraciados e seus familiares, todos os familiares e agraciados. Muito obrigada. Quero deixar registrado também o nosso agradecimento ao cerimonial desta casa, uma salva de palmas. Eu sempre digo que me desculpe o nosso vereador aqui sentado, mas esse é o melhor cerimonial do Rio de Janeiro. Muito obrigada. O departamento de som, ao departamento médico que nos deu suporte aqui, à nossa querida TV Alérgica que está transmitindo o nosso evento, e depois vocês vão poder assistir várias vezes, ao pessoal da limpeza, do suporte. Olha, eu tenho um carinho tão grande a esse pessoal, da limpeza, do cafezinho, daqueles que ficam nos bastidores e são invisíveis. Eu faço questão de trazer sempre eles a visibilidade. Agradecer também a nossa brigada da casa, os nossos valorosos e guerreiros brigadistas, ao nosso segurança, os seguranças da casa, ao pessoal do patrimônio e a todos que nos dão suporte, estão dando suporte a gente do expediente final até esse momento. E, não mais importante, eu não poderia deixar de agradecer a minha assessoria, que sempre está comigo, nos dando suporte, nos apoiando, a todos que estão aqui, a Jéssica na foto, a Claudinha, que é minha chefe de gabinete, o Nait, o Pedro Júnior, a doutora Cláudia, quem mais que estava aí? Israel, o Flávio, a Elma, Lucimar, e todos, todos na minha assessoria, muita gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu queria dizer para vocês, que eu falava aqui com os amigos que eu reencontrei aqui, que a nossa assessoria também é muito ecumênica, eu tenho na minha assessoria católicos, espíritas, evangélicos, candomblessistas, todos, o meu gabinete é muito ecumênico, e vivem todos harmonicamente, muito felizes e na paz, todos comungam da paz, do amor, que tem que ser a base, o tripé da nossa vida, quando nós temos o amor no coração, a gente aprende a amar e respeitar ao outro, a partir do outro, a gente se ama e se compreende muito melhor. Agradecer imensamente a todos vocês que se deslocaram, vieram aqui receber seus prêmios, suas honrarias, estiveram conosco aqui até este momento. A todos uma excelente, maravilhosa noite, e declaro a solenidade encerrada, pedindo a todos os agraciados, uma boa salva de palmas, que não saiam, venham aqui na frente os agraciados, todos que receberam os seus títulos, os que estão aqui na mesa, continuam aqui, e os demais, homens e mulheres, senhoras e senhores aqui na frente, eu pediria que os cavalheiros ajudassem as damas a se organizar, para que elas não fiquem visibilizadas e sumam, pediria a juíza, que a esposa aqui do nosso querido defensor, que está aqui presente, mais uma vez agradecer as autoridades, agradecer ao presidente desta casa, André Siciliano, que tem sido um homem valoroso, democrático, respeitoso, eu tenho tido a oportunidade, aplausos para ele sim, eu tenho tido a oportunidade de presidir sessões importantíssimas, porque o nosso presidente compreende a importância da mulher, e eu não posso deixar de trazer essa referência, ao Marquinho da Mesa, que fez aniversário ontem, ontem, que é o nosso secretário da Mesa, a Fabi, que é a nossa, a nossa chefe de gabinete da presidência, e a todos desta casa, que eu tanto amo, meu carinho, meu afeto, meu abraço a todos. Então, vamos nos organizar aqui, para a gente fazer uma foto, estão todos e todas lindas e lindos. Vou pedir agora, dar boa noite a todos novamente, e declarar encerrada, a esta solenidade, esta sessão. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto